Fala galera, eu sou o Filipe Fiusa e trouxe pra vocês aqui mais um instrumento que compõe o meu set o som de sobra, o meu show solo esse instrumento é o metalofone foi com esse instrumento que eu comecei as minhas pesquisas sobre instrumentos percussivos de nota definida ele é uma tecla de alumínio, são barras de alumínio que eu extraí de uma sucata de ônibus fui ali experimentando, estudando, vendo como é que eu calculava como que fazia pra chegar numa nota acima, numa nota abaixo isso com cálculos, algumas ajudas da internet e uns parceiros aqui também de Brasília confere aí o som do metalofone, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí